Oi, eu tô aqui no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um episódio da série Why Soul Car, meus amigos. Essa série que vocês estavam com tanta saudade, que ela basicamente funciona para explicar porque que um pedacinho de papelão específico custa tanta grana e porque eu, você e muita gente por aí tá disposto a pagar uma puta de uma grana por um pedacinho de papel. A gente vai entender porque que a Drop of Honey é tão cara. A carta de hoje, inclusive, foi uma sugestão do João, lá do canal Legacy Moicanos. É um canal que tá aí no YouTube há um bom tempo já, na verdade, já publicam os gameplays físicos há um bom tempo, mas recentemente eles começaram a fazer uns vlogs sobre o formato Legacy, fazendo reports de torneio, comentando sobre metagame competitivo, fazendo entrevistas com jogadores que tão tendo resultados legais, com listas diferentes, etc. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link na descrição, vão lá dar uma olhada se vocês querem aprender um pouco mais sobre Legacy. Tem, inclusive, vídeos lá mostrando como você pode transformar decks de outros formatos no Legacy, como você pode entrar no Legacy jogando competitivamente, gastando pouco. Então tem muita coisa legal por lá, vão lá dar uma olhada, se inscrevam no canal dos caras, que o conteúdo é bizarramente bom, beleza? Mas então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a Drop of Honey. Drop of Honey é um encantamento verde de custo 1, apenas uma mana verde é o custo da carta, certo? No início da sua manutenção, você precisa destruir a criatura com o menor poder. Se houver em duas criaturas empatadas, você pode escolher uma delas pra destruir. E se não tiver criatura nenhuma no campo, você vai lá e destrói a Drop of Honey, certo? Tem algumas minuciosidades aí no efeito da carta. Uma delas, por exemplo, é o fato de que, geralmente, por exemplo, tem algumas cartas que destruam a criatura com o menor poder. Depois, se não tiver nenhuma criatura no campo, você destrói o encantamento. Ou na sua manutenção, destrói o encantamento. Ou no final do turno, destrói o encantamento. Não é assim. Se por acaso não tiver nenhuma criatura no campo em qualquer momento do jogo, seja por culpa da Drop of Honey, seja por culpa de um raio, seja por culpa de, sei lá, de você baixar ela e não ter bicho nenhum, seja por culpa de, sei lá, uma cólera de Deus, você vai ter que destruir a Drop of Honey, certo? Beleza, agora que nós sabemos basicamente o que a carta faz, já deu pra vocês entenderem mais ou menos quais estratégias podem usar essa carta, né? Basicamente o Removal, que todo turno ali vai tentar matar um bichinho pequeno, se tiverem dois bichos empatados, você escolhe um deles, se não tiver bicho nenhum, você manda essa carta, enfim, ela vai embora. Mas agora a gente precisa ver quanto é que ela custa, certo? Geralmente a gente se baseia aqui em dois sites, na Liga Magic, que é um site brasileiro aqui que reúne várias lojas do país, e na Star City Games, que é provavelmente a maior loja de Magic do mundo, então tem muita carta em estoque por lá. Porém, apesar de nós termos sim essa carta na Liga Magic, nós não temos essa carta na Star City Games, na Channel Fireball, na CoolStuffInc.com, nós não temos essa carta aqui na TCG Player, nós não temos essa carta na Card Kingdom, que eu acho que são as cinco maiores lojas do planeta, nós não temos essa carta em nenhuma dessas lojas, ela tá out of stock em todas elas, então a gente vai se basear apenas na Liga Magic aqui, que não é o preço mais preciso possível, mas é só pra realmente vocês terem uma ideia do quanto essa carta tá custando grana, pelo amor de Deus. Na Liga Magic, utilizando, tanto faz se for o preço mínimo, médio ou máximo, porque nós só temos um preço pras três variações de preço da Liga Magic, nós temos aqui a Drop of Honey custando 284 reais. E agora vão começar as pessoas aí a se perguntar, por que que essa carta custa tanta grana? Beleza, nessa série aqui a gente costuma abordar cartas que jogam competitivamente, é Staples do formato Modern, que é um dos formatos que a gente mais aborda aqui no canal, que a gente mais troca ideia, que é um dos formatos que eu mais gosto. Então, como de costume, eu já abordei aqui, mano, Vendilion Click, Tarmogoy, Fliliana, Fatland, Snapcaster Maid, várias dessas cartas aí que custam uma grana boa, inclusive algumas que custam aí o dobro da Drop of Honey, por exemplo, porém, como eu vi que vocês curtiram muito no episódio passado, quando nós conversamos sobre a Mena Crypt, eu acho que vale muito a pena a gente trazer novamente uma carta aqui, que é muito antiga e que muito provavelmente vocês aí nunca pegaram uma cópia delas, uma cópia do Drop of Honey, por exemplo, na mão, ou não entendem e não sabem por que ela custa tanto. O problema de Drop of Honey é que ela foi printada única e exclusivamente numa coleção chamada Arabian Nights. Arabian Nights é uma coleção que foi lançada lá em 1993, em dezembro de 1993, e ela teve apenas 5 milhões de cartas impressas. Pode parecer isso, parecer muito para algumas pessoas, mas só para vocês terem uma ideia, a coleção seguinte foi a coleção de Antiquities, teve 15 milhões de cartas impressas, e a outra coleção, por exemplo, acho que na verdade foi em dezembro de, ou novembro de 94, saiu a coleção de Fallen Empires, que tinha aproximadamente 350 fucking milhões de cartas impressas, que é, mano, muito mais do que 5 milhões de Arabian Nights. Então, em menos de um ano, nós tivemos um crescimento absurdo, Magic the Gathering na época, de 93 para 94, não é à toa que em Arabian Nights nós temos uma tiragem, mais ou menos, nós não temos os números exatos, mas cerca de 5 milhões de cartas, e aí, um ano depois, lá em Fallen Empires, nós temos algo em torno de 350 milhões de cartas. Então, nós temos aí cerca de 70 vezes mais cartas impressas um ano depois. É um crescimento muito forte do jogo, que acaba refletindo muito em cartas de Arabian Nights, porque a tiragem foi muito pequena, e como vocês já estão ligados aqui, muito do preço de uma carta é baseado na oferta e na demanda. Nós não temos uma demanda muito alta para o Drop of Honey, mas a oferta por ela é quase zero, porque ninguém tem essa carta para passar. Quem tem, provavelmente, já conseguiu e não quer passar de novo, porque está usando em algum deck, e nós já vamos conversar sobre, basicamente, o único deck que usa ela. Então, é aquela parada. Eu paguei caro pela carta, eu não vou querer vender para você. Se você quiser comprar de mim, compra, mas eu vou vender por mais caro, porque eu não quero sair no prejuízo. Afinal de contas, essa é uma carta que não é facilmente reprintável, e... é caro, mas... Drop? Meu Deus! Para vocês terem uma ideia do quanto a Arabian Nights é um ponto fora da curva, nós temos uma carta chamada Serenbit Efrit. É uma carta que, na versão de Eternal Masters, é uma rara, custa R$1,50. E na versão de Arabian Nights, que é uma incomum, o preço mínimo de Liga Magic é de R$1.069. Pelo amor de Deus! Que porra é essa? Beleza, mas Drop of Honey, afinal de contas, é boa? Ela joga competitivamente? Ou ela só é cara porque ninguém tem a carta, e quem quer vai ter que pagar muito caro para conseguir? Não, de fato, ela é uma carta muito boa, ela joga competitivamente no Legacy, certo formato que nós comentamos no início do vídeo, inclusive, ela está jogando um dos decks mais fortes do Legacy atualmente, que é o Lens. O Lens representa cerca, eu posso estar enganado, mas pelo menos no MT de Goldfish, cerca de 3% a 4% do metagame do Legacy, que pode parecer pouco, mas é um deck combo muito legal. Na verdade, ele é um combo control, vocês podem me corrigir aí, você pode funcionar ele mais como combo, mas algumas listas usam um combo, é mais como control, mas algumas listas usam um combo do Dark Depths com a Vampire Hexmage, ou com alguma outra coisa que copie o terreno, e torne ele uma 20-20 indestrutível, que atropela, e lava a louça, e limpa a casa, e te leva para jantar, é uma loucura. Na verdade, ela não atropela, ela tem voar, que é tipo mudar 6 por meia dúzia, que a carta é continuar absurda, mas tudo bem. A maioria das listas de Lens hoje em dia utiliza apenas uma cópia de Drop of Honey, e nem no main deck é, é no sideboard. Eu abri aqui 5 listas de Lens do Legacy na Empty de Goldfish, para ver as listas que estão jogando nas ligas do mall, certo? Lembrando que a carta tem um acesso mais fácil no mall do que na vida real, obviamente, porque a carta é uma barata lá. Das 5 listas que eu abri, 2 delas não usam Drop of Honey, nem no main deck, nem no sideboard, e 3 delas utilizam apenas uma fucking cópia no sideboard. E essa uma fucking cópia para a galera que quer jogar de Lens, sendo que ela não é uma carta obrigatória, já está fazendo com que o preço dela suba exponencialmente, e de uma maneira bem, mas bem rápida. Bom, eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham curtido, se vocês curtiram o vídeo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, clicar no like, e não se esqueçam também de dar uma olhadinha no canal do pessoal do Legacy dos Moicanos. Eu devo meus agradecimentos aqui ao meu amigo Pedro, por ter me ajudado aí na escrita do roteiro, o canal dele vai estar aqui na descrição também, para quem quiser dar uma força por lá. É sempre legal vocês ajudarem os canais que, enfim, que tratam de assuntos semelhantes, ou que se ajudam, porque o lance aqui é crescer a comunidade cada vez mais, beleza? Se você por acaso está procurando uma loja confiável aí para comprar, não vai ter Drop of Honey, muito provavelmente, mas se você quiser uma lojinha para comprar uns boosters, acessórios, cartas avulsas, etc, fechar o seu deck T2, seu deck pauper, vai dar uma olhada na cityclassgames.com.br, vocês podem utilizar o cupom UMOTIVO5, ajudar bastante o canal e ainda ganhar um desconto bem legal por lá. Eu acho que é isso, muito obrigado por ter assistido, eu vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço e falou!